Serão 90 minutos, mais os acréscimos, talvez até penalidades. De campo, apenas um sairá campeão. O momento agora é de decisão. Chegou o momento, a equipe precisa fazer um grande jogo, reverter o resultado negativo do primeiro jogo da final. Mas estamos preparados, sabemos da responsabilidade, sabemos que temos todo um trabalho em jogo para a gente coroar, já que o objetivo principal, que era o acesso, foi conquistado. Então nada melhor do que fechar com chave de ouro e conquistar esse título, que vai ser inédito para o Serrano. Seja da forma como for, o Serrano já sabe bem o que precisa para deixar em Campina Grande mais um troféu estadual em 2016. Se na primeira divisão foi o campinense o responsável pela conquista, para esse grupo, agora é a vez deles. Só depois do jogo que a gente pode comemorar o título campeonense-campeão e a gente também tentar, aqui no Amigão, ser também para premiar o estádio com duas sinais de campeonato, uma da primeira e outra da segunda divisão. E tem gente por aqui que já sabe bem o que é sentir o gosto das conquistas. Os mais experientes do grupo terão a oportunidade de colocar no currículo mais um título. Já para outros, essa é uma oportunidade única. Não, nunca tive essa oportunidade não. A gente sempre focou nesse objetivo de ser campeão. Então, Deus quiser ir, jogar bem e ser campeão. Esse vai ser, se Deus quiser, meu nono título. Então todos os títulos têm a sua importância. E nada melhor do que terminar um campeonato e tu estar com a faixa no peito, com a faixa de campeão. No caso do treinador, embora jamais vivido, vencer um campeonato fora das quatro linhas seria a afirmação de um trabalho. Para Betão, é como se ele estivesse vivendo a experiência e as expectativas de um jovem jogador. A gente fica ali, né? Esperançoso para esse jogo e fica lembrando também da situação quando a gente era atleta, atleta profissional também que jogava. E a gente fica aqui, o coração fica palpitando, fica esperançoso, com ansiedade, né? Mas o bom é que a gente está fazendo parte dessa história e mais um clube na minha história. E eu fico feliz. E agora é só esperar a hora certa de a gente almejar esse título. Mas nessa hora, experiente ou não, o friozinho na barriga é sentido por todos. Até porque cada decisão tem a sua história. Ansiedade, né? Ansiedade de chegar logo a esse jogo. É natural, isso faz parte do atleta. Quem não tiver um friozinho na barriga, não pode entrar em campo. Então, por mais experiente que seja, a gente está criando um pouco de ansiedade, natural. Mas estamos preparados para se doar ao máximo e fazer um grande jogo.